Fiquei os olhos E fui tão louco Que é pouco e pouco por fim Cheguei a ter dó de mim Gostar de quem Nos faz amar Uma boa cadente Mas na vida o principal É mesmo gostar de alguém Foi sempre assim, podes querer Também te vai suceder Não é segredo Tudo se paga Ou tarde ou cedo Gostar de quem Nos faz amar Uma boa cadente Mas na vida o principal É mesmo gostar de alguém Foi sempre assim, podes querer Também te vai suceder Não é segredo Tudo se paga Ou tarde ou cedo Não é segredo Não é segredo Não é segredo Legenda Adriana Zanotto